Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 4 de abril, e esse é o Alba News com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os principais destaques de capa dos maiores jornais nacionais e internacionais. Jornal Globo, governo prepara a suspensão de prazo do novo ensino médio. A capa do jornal gaúcho Correio do Povo destaca Trump se apresenta hoje à justiça sob tensão e segurança reforçada. No diário de Pernambuco, o Ministério da Fazenda quer taxar apostas e e-commerce. Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. A capa do jornal à tarde traz Anvisa flexibiliza uso de máscaras em hospitais. No jornal Correio, em segurança, mexe com rotina dos moradores do Cabula, onde mulher foi morta. E na tribuna da Bahia, na China, governador negocia implantação de nova fábrica em Camaçari. No diário oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, Alba realiza palestra em comemoração ao bicentenário da independência da Bahia. Hora de você conferir os principais destaques dos maiores jornais internacionais. Vamos dar um giro pelo mundo? Para começar com a capa do jornal britânico The Guardian. Acidente de trem na Holanda, um morto e dezenas de feridos após descarrilamento de vagões. No espanhol, El País, atentado a bomba em um café em São Petersburgo, espalha medo de novos ataques dentro da Rússia. E no norte-americano The Wall Street Journal, preços do petróleo disparam após produtores prometerem cortar produção. The New York Times destaca, Trump chega a Nova York para uma acusação que fará história. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira na capital baiana. Salvador terá um dia de sol com muitas nuvens e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24, máxima de 29 graus. Bom dia, ótima terça e até amanhã.